Além do desmonte do setor, com o fechamento de milhares de vagas, os trabalhadores do INSS enfrentam mais um grave problema. Nos últimos anos, a perda salarial chega a quase 30%. Veja na reportagem de Jomiagui. Passa de 28% a perda salarial dos trabalhadores no INSS. Só no governo Bolsonaro, a desvalorização chegou a 20%. Os cálculos são do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O último reajuste foi em 2017, no governo Dilma, depois de uma greve. É uma defasagem, um reajuste. E os servidores públicos federais já estão numa campanha. A partir do dia 9 de março, tem indicativo de greve geral dos servidores públicos federais. Então, se a gente olhar ali para a gasolina, a gente tem uma inflação nos últimos 12 meses de mais de 47%. Se a gente olhar também para o gás de botijão, a inflação está acima dos 47% também. Energia elétrica, frango, ovos, tudo aumentando acima dos 20% só nesses últimos 12 meses. A falta de trabalhadores é outro problema que se acentuou nos últimos anos. O déficit é de 15 mil servidores em todo o Brasil. Só no estado de São Paulo, de 2017 para cá, o quadro foi reduzido em 30%. Em 2017, nós tínhamos 38 mil servidores no INSS. Hoje, nós temos 19. E não há possibilidade de concurso público. Foram pedidas 7.500 vagas ano passado por Ministério da Economia. E o senhor Paulo Guedes simplesmente negou. Na verdade, nós estamos caminhando para o colapso do atendimento no INSS, ainda mais com esse corte de R$ 1 bilhão que o veto do governo do presidente Bolsonaro desse R$ 1 bilhão no orçamento da Previdência. Também causa preocupação o corte de R$ 710 milhões do orçamento federal para o INSS, feito por Jair Bolsonaro na semana passada. Esse é outro problema que vai atrapalhar o andamento dos serviços. Eles estão desmontando, na verdade, a Previdência Social, impedindo, na verdade, da população, do segurado, ter acesso aos serviços. O que eles fizeram para caminhar para isso? Eles transferiram todo o serviço que era presencial para virtual e dificulta o acesso. A defasagem salarial, a falta de servidores no INSS e os cortes de verbas podem fazer parte de um esquema que pretende sucatear e privatizar o sistema de Previdência Social, desconfiam os entrevistados. Eles previam a privatização da Seguridade Social, a implementação do regime de capitalização. Isso só não foi aprovado, porque nós conseguimos reverter essa maioria no Congresso Nacional, mas há um sentido geral que norteia a política do atual governo, do governo Bolsonaro, que é desmontar, que é desmanchar todo esse sistema de Seguridade Social. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.